E por falar em comemoração, a paróquia Santa Ângela dá início às festividades da Padroeira. Hoje tem quermesse no Salão da Igreja no Jardim Irajá. Pra lá que a gente vai ao vivo com a Ana Luísa Marques. Aninho, o que está sendo preparado aí para os fiéis? Boa noite pra você. Oi André, boa noite pra você e a todos que nos assistem. Tem muita coisa boa. A gente já fala disso que eu estou aqui com o padre Marcelo, que ele vai contar pra gente e explicar quem foi a Santa Ângela, a padroeira aqui da paróquia, o que ela representa pra Igreja Católica? Padre, boa noite. Uma boa noite a todos. Santa Ângela Mérice, ela é padroeira aqui da nossa paróquia e ela é muito importante pra nossa realidade comunitária. Ela foi uma santa educadora à frente de seu tempo. Santa Ângela, que é padroeira dos órfãos, dos necessitados. Santa Ângela, que foi missionária. E hoje a festa em homenagem à padroeira, então vai ter muita coisa boa. A gente já consegue ver daqui que gostosura não vai faltar. Sim, juntamente com as celebrações, as comemorações das Santas Missas nesse final de semana, também teremos a nossa festa hoje e amanhã, a partir das 20 horas, e com muitos alimentos gostosos, muitas barraquinhas. Tem pernil, cachorro quente, churrasco, muita coisa boa. E tem show de prêmios também, né padre? Sim, show de prêmios. Também a barraquinha da pesca pras crianças com as brincadeiras ali. Muitas coisas pra família, com certeza. É uma ótima programação pro fim de semana. Lembrando que hoje é a partir das 8 horas da noite, mas essa festa continua também, amanhã também. Tem e semana que vem os horários? Isso, hoje é a partir das 20 horas, amanhã a partir das 19 e 30, dia 31, sexta-feira que vem, e também dia 1º, a partir das 19 e 30 horas. Aqui na paróquia Santa Ângela, na rua do professor 890. Tá feito com 20 então. Hoje, a partir das 8 horas, rua do professor número 890. Ótima programação pro fim de semana, é a festa da padroeira da paróquia Santa Ângela. Eu volto com você, André. Tá dado o recado então. Obrigado aí ao padre Marcelo. Boa sorte aí na quermesse. Um abraço, Aninha.